Eu acho que toda pole tem um significado especial, mas Tarumã acaba sendo muito especial para mim. Foi aqui que, na transição do kart para os carros, eu venci minha primeira prova pela Stock Car Lite, fiz a pole position também com 16 anos. Em 2004 também fiz minha primeira pole da Stock Car, da minha carreira, essa 28ª. A primeira também foi aqui em Tarumã e eu estou feliz também pela reação. Eu acho que a gente conseguiu ali em Goiânia vencer a prova, mas eu acho que faltava isso. Faltava um carro para classificar bem, para a gente ir para o Q3 e para recuperar essa força que a gente tem na corrida, mas agora conseguindo largar um pouco mais na frente e talvez gerenciar um pouco mais a prova. Então para o piloto amanhã com certeza mentalmente vai ser muito desgastante, uma prova que promete muitas alternativas. Tchau, tchau.